Só mais duas, só mais duas Você me deu a sua corrente certo? Vou pegar a minha Olha o tanto que você tem aqui Não, deixa eu falar pra você Nós já temos o negócio de fazer aqui ainda Ah tá, esse é você Toma, 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 bota no dedo É pra menino, é pra mulher, né? É pra mulher Não, não dá pra dar Pode não? Pode não é assim não? Não dá nada Eu pensei que é, velho Esse tuco é malandro, velho Será que ele vai? Vai dar bem Eu engrossa Quando o cara é bom de calma, eu engrossa Já bem vai sair longe, né? Já engrossou mesmo Já caiu no caixote e já engrossou mesmo Você vai fazer o que? Tá com medo? Me troca aí Perdeu ele Perdeu ele Perdeu ele Perdeu o que você é quadrado aqui, pô Peste, você não sabe jogar dama aí, jo? Não sabe jogar dama não, hein? Não, não sei não Cara, como isso, não Você sabe jogar dama? Não Não Pergunta do Evandro Então para Ele sabe jogar? Evandro sabe jogar Ele sabe jogar? Se ele ficar velho Puta, ficou velho? Já era Se eu for, ele troca Não dá pra isso. Tu queres compartilhar com esse chinelo que eu peço aí, daí não é o gato. Esses meninos nem jogam ninguém. Eu ganho o tempo todo conversando. Oi, tu jogou não? Mas demora. Ah, tem o tal da demora, né? Agora eu vou. Aí dá, dá. Só tem uma coisa que eu quero. Não esquece esse tempo. Você esquece esse tempo. Você esquece, não dá pirada, não. Porra, rapaz, vocês gostam de me tirar do sério, hein? Vocês sabem que se mexer o saco, eu não quero ganhar ninguém. Essa é desculpa, né, Marão? Não é, Marão? Ah, rapaz, é, né? Não vai ver, não. Deixa o pau quebrar aí. Deixa o Deijo, o Leon escolher. E aí, você vê que vocês conseguem perder para um camarada desse aqui. Deijo, o Leon escolher. Não, lá. Você como se espera de um cara do lance? Se for lá para a minha dignidade e para o campeão. O senhor já está com um anel de ouro. Você vai bater a pedra. Já tem uma garganta. Não, não, não. É, é. É, 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 é. Ouro branco e ouro preto. Ouro branco e ouro preto. Como é que? Ouro preto é o que? Tá querendo empatar. Como é que vou empatar com o cara dele? Vou jogar de quente. Como é que ganha, amor? Não sabe jogar, velho. Ganha de quente. É, então, na coxa. Ah, vai perder a porra. Que coxa, rapaz. Quando você entra, ela vai correr. Quando entrar, ela vai correr. Você acha que eu vou perder? Não. Você perdeu bem feito pra você. Mas você acha que aí perde? Eu tomara que você perde. Mas você vai lá em cima. Você acha que aí perde? Bebece. Quando você nasceu, rapaz, já é nascido. Quem perdeu? Pô, índio, fica quieto, porra. Não, ele vai jogar, não. Cala a boca, rapaz. Não importa o que você tá falando, não vai jogar. Cala a boca, picho. Pelo amor de Deus. Olha aí, ué. Mas você não fez nada, não, né, tu? O jogo dele assim, mano. Não pode jogar, não, não. Ali ele conversa muito, joga errado. Não empata com o jogo, não. Tá pra empatar. Ele tá empatado também, rapaz. Ele tá pegando esse aqui, hein. Eu vou perder pra tudo. Tchau, ninguém empatou com você. Tá, Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.